Eu e você Que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso, nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo E cada vez que eu fujo eu me aproximo Nem revirar Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Mas toda vez que eu procuro De novo De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já Que eu já não tô nem aí Preciso E cada vez que eu preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo É ruim demais É ruim demais É ruim demais É ruim demais E é por isso Que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira Não é que eu queira Reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Na tua vida Na tua vida Não é queira É, meu amigo Não é queira Va a reter Legenda Adriana Zanotto